Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Dead Island 2, continuando aqui a nossa jornada nesse apocalipse zumbi insano. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. E galera, no vídeo passado a gente voltou aqui pra mansão da Emma e eu acho que o nosso objetivo agora é falar com ela galera. Vamos bater um papo aqui com ela rapidinho. Acho que é aqui mesmo. Parece que o exército vai vir pra cá. A gente vai vir para a humanidade, pode depender do sangue em meus veins. Realmente? Ok, olha, isso talvez você ouve como um diabo, mas eles estão fazendo uma vacina e eles precisam de mim. Bem, parece que você é a estrelinha do show agora. Break a leg. Eu não acho que eu posso fazer isso alone. Mas com o Sam e todos aqui, eu acho que nós podemos fazer isso. Nós podemos todos sair, certo? Não há jeito que você vai vir a Sam. Ele fez isso muito claro. Não há jeito, eu não posso. Mas você pode. Só colocou essa magia de Emma e John para o trabalho. Eu não sou um egomaniac total. Eu não sei por que você acha que Sam vai riscá-se tudo por mim. Eu só sei o quanto ele importa para você. Ele teve a chance. Ei, você gostaria de ver ele vir para você? Be honest. Isso é muito grande. Eu não faço nada até falar com o Michael. Estou surpreso de que ele já não se enganou o seu nariz. Eu vou encontrar ele. Você só pensa sobre o Sam. Ele está caindo em seus dedos. Agora que eu entendi, galera. Antes eu estava achando que o exército ia vir para cá, mas não. Eu estou querendo juntar todo mundo para a gente ir lá para o pier de Santa Mônica, que tem um médico lá. Ok. Eu acho que é isso, né? A gente vai reunir todo mundo para descer lá para o pier de Santa Mônica, que é lá na praia. E lá parece que tem um médico que está fazendo uma vacina. Então ele precisa de mim. Só que eu sozinho não consigo chegar lá. Então eu tenho que convencer aqui, né? Todo mundo aí comigo. Vamos ver aqui. Cadê o objetivo? Parece que eu tinha que falar com alguém. É o Michael. Parece que está lá embaixo. Não dá para sair lá fora. Galera, tem a mesinha de trabalho aqui. Eita! Peguei mais uma, hein? Modificador iniciante corpo a corpo incomum. E aí, Carlos? Galera, dá para a gente negociar com o Carlos, hein? O que será que dá para a gente fazer aqui? Nossa, isso aqui é para a gente comprar. Quanto de dinheiro que eu tenho? Eu tenho 7 mil, galera. Tem algumas armas diferenciadas aqui. Tem uns projetos aqui que parece que é até de graça, né, mano? Fazer uma troca. Kit médico. Nossa, tem muita coisa aqui. Isso aqui é para a gente comprar, no caso, né? Ah, mano, tem essas armas aqui. Quanto que essa aqui tem de dano? 118. Ah, acho que não vale a pena, não. Essa aqui, ó, tem 141 de dano, galera. É o taco de beisebol de banói. E essa aqui... Mano, é de graça esse aqui, velho? Só que o meu inventário parece que está cheio. Vou ter que descartar algumas coisas, hein? Tem uns pé de cabra aqui. Só que eu queria o pé de cabra... Na verdade, eu tenho umas armas aqui que são meio inúteis, tá? Vou jogar essas duas aqui. E eu vou pegar essa aqui. Parece que está de graça. Taca o esplendido de fazer troca. Eu nem sei, mano, com o que eu troquei. Dano desse aqui é quanto? 136. Quero também. Ok. Peguei umas armas diferenciadas aqui. Galera, vamos focar no nosso objetivo, que é falar com o Michael? Eu estou doido para matar zumbi, mano. É muito satisfatório, tá? Ih, será que ele meteu o pé? Michael! Cadê o Michael, mano? Tem como subir aqui, ó? Caraca! Eu espero que você tenha gostado, você... Ei! Ei, é isso aí. Ah, cara! E depois de tudo que ele fez por ela... Não, não é isso. É hora de ter uma conversa, eu não... Ei, por favor, você está esperando. Desculpa. Você pode me dizer onde o Michael está? Ficou. Out lá. Oh, porra. O que você espera? Ele foi a suporting líder. E ele... 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 Ei, você não tem que falar sobre ela, ok? Você não sabe nada sobre a Emma. Ok, ok. Jesus. F***, eu tenho que encontrar ele. Por que você quer? Aparentemente, nós precisamos. Eu quero dizer, nós precisamos. Nós precisamos todo mundo. Hum, eu me pergunto se ele... Ele tomou o seu dedo para o seu lugar nas ruas. Então, eu vou lá. Deus move em alguma forma realmente misteriosa, às vezes. Perdona, meu Deus. Isso é... Puxando até mesmo para ele. Ok, mais mais que eu saio, mais mais que nós voltamos. E eu vou prestar. Para o Michael. Oh, legal. É, parece que o Michael meteu o pé da mansão, mano. Agora a gente vai ter que ir atrás dele. Bora, então? Acho que a gente vai sair aqui por cima, né? Ah, mano... Não. Já mexi em algumas armas. Cadê o taco? Eu peguei um taco com ele aqui. É um taco até brabo, né? Esse aqui, vamos fazer o teste. Ele dá um dano até legal, né? É, 133 de dano. Gostou para a gente sair por aqui, galera. Meu Deus do céu. Bora. Dá para pular esse portão aqui também? Ah, esse aqui já não dá, mano. Tem alguma coisa para abrir o portão? Deixa eu ver esse aqui. Tem dois portões no caso, né? Acho que é aqui, ó. Beleza, agora a gente já está na rua. Tomar cuidado com o zumbi. Vamos que vamos, rapaziada. E hoje é a noite, hein, mano? Missão noturna. Meu Deus do céu, velho. Pode vir, então, zumbi. Vem, 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 vem. Ah, eu achei que dava para dar a derrapada igual no Dying Light. Carniça. Boa, já foi, já foi, já foi. Se não foi, vai tomar, hein? Caraca, mano. A gente vai ter que passar por esses zumbis? Precisando de uns kits médicos, hein? Eu acho que essa casa aqui a gente já até chegou a entrar nela, galera. Kit médico. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui nessas mansões aqui. Mas minha vida está cheia. Só se eu achasse kit médico que eu ia querer. Umas peças aqui também. Vai, toma. Nossa, olha isso, velho. Quebrei o maxilar do zumbi. Tem uns zumbis que é mais resistente. Não sei se vocês já repararam nisso. Tem uns aqui, mano, que eu vou falar a verdade. Eita, poxa, mano. Chegou a mulher Hulk aqui. E aí, Hulk? Ah, sai para lá, bicho feio. Tem medo de ser não. Você está achando que você é quem? Está achando o quê? Está achando o quê, filhona? Segura o grosso. Uh, galera. Essa aqui eu acabei com ela rápido demais, mano. Eu acho que o negócio é na hora que ela vai atacar, você fazer a defesa. Que você consegue atordoar ela. Aí, mano, você mete o sempre. E aí, zumbi? Pode continuar deitado. Para que você está levantando? Nossa senhora. Cara, esse taco é bom, viu? Eu gostei desse taco. Toma aqui, ó. Só uma pedrada, ó. Nossa senhora. Ué, essa é resistente também. Opa, galera. Peguei um negócio importante, chave. Misericórdia. Meu Deus. Mano, não pode deixar juntar zumbi não, velho. Já foi? Já foi. Tava vindo mais um ali. Aquele ali é corredor. Vou deixar ele para trás. Tem um grandão aqui. Não sei se eu vou ter que eliminar esse grandão. Meu Deus do céu, cara. Vai, 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 vai. Nossa. Eu matei quase todo mundo, mano. Meu Deus. E esse grandão não morre, não? Essa praga, hein? Faz a defesa, porque senão ele derruba a gente. Nossa senhora. Relaxa. Nossa, toma. Mas você toma. Lazarinha. Tem medo de ser, não. Nossa senhora. Ai, caraca. Ah, que ódio, mano. Meu controle travou. Tem que fazer a defesa. Eu vou morrer aqui. Ai, meu controle desconectou. Ah, controle, vagabundo. Fora Xbox. Desconectou, galera, o controle. Tá louco, mano. Nossa, pera aí. Tem que usar o kit, mano. Tem jeito, não. O que você quer, senhor? O que você quer, filhão? Nossa, tomei, galera. Tomei. Vai, controle, caralho. Nossa, mano. Que ranço desse controle, velho. Pelada do trem. Não funciona, não. Não, tô jogando mó suave aqui, de boa. Não, galera. Agora eu tenho que caçar kit, mano. Senão eu vou morrer aqui nessa bagaça. Eita, poxa. E aí, rapaziada. Ah, morri aqui, velho. Era pra pegar fogo mesmo, mas não em mim. Bom que eu recupero a vida. Caramba. Controle desconectou umas duas vezes, mano. Meu Deus, onde que eu nasci? Eu tava perto do objetivo. Eu acho que a gente vai precisar de alguma... De alguma chave. E aí, zumbi? Mano, agora eu tô meio perdido. Eu não sei pra onde que é pra ir. Não, sai fora. Eu tô mais pro pressentimento que eu tô indo pro caminho errado. É, eu vou ter que pegar aquela rua... É só a gente voltar. Eu tô indo pro contrário. Eu tô indo lá pro caminho do hotel. Deixa esse cara aí. É aqui, ó. Só ir direto. Tomar cuidado, mano. Meu controle tá desconectando, então... A gente toma a cepada mesmo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí. Ai, ai, ai. Nunca nega que eu dei no corredor. Aí, ó. Eu tava aqui mesmo. Cadê minha faca boa, hein? Nem sei onde que ela tá. Esqueci dessa arminha boa que eu tinha. Tá, matar tudo de novo, né? Caralho. Deixa eu contar. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Relaxa, relaxa. Deixa explodir tudo. O problema é aquele grandão. Kit médico aqui, ó. Pega kit, pega kit. Peguei. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Tá explodindo. Nossa senhora. Que isso, velho. Nossa, galera. Tá tudo dando choque, mano. Nossa senhora. Dá uma olhada aqui pra ver se eu acho o loot. Que isso, velho. Meu Deus do céu. Tá vindo um monte de gente ali. Tá aberto aqui. Vamos mutear, velho. Vamos mutear, vamos mutear. Não achei essa garota não, meu irmão. Toda hora esse velho me pergunta dessa garota. Mano, parece que agora dá pra entrar na casa dele. Mano, você vai ter que me ajudar, velho. Eu vou vim... Isso, vem pra cá, vem pra cá. Trancado, tudo trancado, mano. Ele limpa e deixa a gente entrar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nessa festinha dele. Tem comida. Pelo menos a gente encher a nossa vidinha aqui, né, rapaziada? Mais comida. Beleza, eu recuperei praticamente a vida toda já. É o teu, mano. O que foi, mano? Ah, ele falou que eu preciso falar comigo, mas tá tudo trancado. Como é que eu vou entrar aí, filhão? Deve ter alguma coisa pra gente subir lá, rapaziada. Ah, ele falou, vem aqui que eu preciso conversar com você. Ah, mano, eu vou fazer minha missão. Quer conversar comigo, mas eu nem sei onde que ele vai lá, mano. Isso aqui deve ser missão secundária, igual a missão daquela molina lá. A blogueira, né? Que queria que eu matasse os zumbis pra ela fazer o vídeo. E aí? Bora. Eu tenho que matar esses zumbis ali, velho. Todos, né? Que tá no caminho. Deixa eu já matar esses aqui, já. Morreu, praga? Morreu. Já era. Pelo menos agora a minha vida tá cheia. Esse grandão aqui vai ser fogo, hein? Até que aquele lá eu matei rapidinho. Pode, pode ficar dando showzinho, é isso? Nossa, foi quase. Já era. É isso mesmo, rapaziada. É facinho de matar. É facinho. A gente só tem que... Ó, conseguiu o leitor, não sei aonde. Acho que era com um zumbi gigante. Viajar para Beverly Hills. A missão... Missões ativas talvez sejam abandonadas. Pode ser. A gente tá indo por... Ah, não. A gente tá indo atrás do Michael. A gente não tá indo mais para o Pia de Santa Mônica. O zumbi grande. Já peguei o esquema para a gente eliminar ele. É só fazer as defesas e meter o papo na cara dele. Vai ser... Tem que ser nesse esquema aí. Para a gente conseguir eliminar. Hoje a gente tá atrás do Michael, né? O sobrevivente perdido aí. Parece que ele voltou para a casa dele ou algo assim. Ele pegou a chave e voltou. Eu acho que o Michael pode estar morto, tá? Não sei. O Michael, ele é meio que o mordomo, né? Entre aspas. Da Emma. Eu achei que ele tava na mansão. O cara meteu o pé. Bora. Carregou já a segunda parte aqui do mapa, né? O mapa de Beverly Hills. Mano, esse jogo é bom demais. O que que é isso? Beleza, galera. Mapa carregado. Agora já tá até de dia, né? Vambora. Ah, mas sei lá. Eu acho... Nossa, é muito top, velho, esse jogo. Olha isso. Tirar até um printzinho aqui, galera. Rapidinho. Beleza. A casa é essa aqui, né? A casa é essa aqui, né? Caraca. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Deu ruim ali pra nós. Tem alguma coisa aqui pra comer? Mano, ficar sem kit médico é foda, viu, galera? Nossa. Nossa. Tô morrendo demais nesse jogo. Que isso, velho? Não sei, cadê minhas armas boas, viu? Tem uma aqui, a do choque. Cadê o meu pé de cabra? Era esse bom? Não sei, cadê o meu pé de cabra? Foda-se. Ele se derrubou e fugiu lá para morrer? Eu tenho que descobrir. O que é a chave? A carreira de Hollywood não é vestida, então você não tem que fazer. Mas Michael Anders... Eu gostei de ter o seu curso. Ah, parece que a gente precisa de uma chave. Meu Deus do céu. Mano, meu inventário tá lotado de arma ruim. Isso sim. Vou descartar algumas aqui. Parece que ele estava empregando. Oh, hey, Michael. Você não interrompe. Isso é Roxane Kwan. Se você está estudando, você diz que ela vai voltar aqui por 8? Eu não quero ela perder a festa. Um, eu vou ver o que você sabe. Ok, tchau. Então, esse é Jesse Kwan que eu procurarei. O que é o nosso objetivo agora? A gente tem que ir para a casa do vizinho. A gente dá para passar por aqui. A gente tem que ir para passar por aqui. É, galera. Agora para a gente matar zumbi, mano, mete o chute que aí a gente dá uma atordoada neles. Tem zumbi ali e tem esse caminho aqui por cima. Acho que o caminho por cima, né? É, a gente já vai sair em cima do nosso objetivo. Olha o gráfico disso, velho. Você é louco. Preparar a thumbnail aí, né, galera? Top demais. O que é isso? Desculpa, zumbi. Party's over. Uh, eu não sou um zumbi. É isso a pizza? Ei, você tem pizza? Só me deixe a mão. E aí, se eu abrir essa porta, um monte de zumbi pode ir embora, e eu tenho certeza que isso é uma coisa ruim. Então, só fechar a porta primeiro. Ah, sim, bem, nós estamos tendo essa grande parte, certo? E alguns dos caras, não, não eu, estão rodando na porta, e, 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 e? É, mano, esses caras aqui estão um pouco se lixando, né, pro apocalipse zumbi. Meu Deus, então vamos lá, galera, a gente tem que fechar os portões, né? Tá, preciso de bateria. Meu Deus do céu. Caraca, eu já tô apanhando aqui, velho. Minha arma de choque tá intacta, né? E aí, zumbi, beleza? Caraca, eu vou morrer junto. Nossa senhora. Uh, você tá doido? Que isso aqui? Ai, caraca. Nossa senhora. Ah, eu vou morrer, mano. Caraca, não para de sair zumbi nessa bagaça, não. Ah, não tem nada. Achei. Ah, morri. Galera, mano, minha vida tá... Oh, eu tinha kit, velho. Oh, que vacilo. Mano, acho que hoje foi o dia que eu mais morri aqui, né, no Dead Island 2. Cara, tá bem dificilzinho aqui, mas vai dar certo. Ah, não, isso aqui a gente pode pular, pelo amor de Deus. Nossa, tem que ver isso? Sério mesmo? Valeu, 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 que eu já sei o que tem que fazer. Valeu, amigão. Tem que abrir isso aqui, ó. Já abre. Boa, 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 boa. Deixa lá dentro. Explode, explode, explode. Isso. Bota pra fritar, mano. Nossa senhora, defende, cara. Defende, mano. Olha isso. Meu carinho não defende. Just gonna keep coming if I don't close these gates. Just gonna keep coming if I don't close these gates. Isso deve funcionar. Isso deve funcionar. Isso deve funcionar. Ah, pra mim essa mesa de trabalho... Ah, essa mesa de trabalho deve funcionar depois que a gente eliminar todos os zumbis aqui dessa casa. Agora eu preciso da outra, né? Preciso de outra bateria, mano. Boa. Não para de entrar zumbi não, velho. Aqui, ó. Já achei a outra. Explode, explode, explode. Pode? Acho que foi, hein, rapaziada? Caraca, mano. Hoje a gente... O que que eu tenho que melhorar, mano? É meu combate. Eu acho que eu tô sofrendo muito dano, tá ligado? Eu tenho que pegar a manha mesmo de dar o chute pra atordoar o zumbi e fazer o bloqueio. Eu não tenho esse costume. Meu costume, mano, é só de ir pra cima do zumbi e ficar dando paulada nele. E aí a gente acaba perdendo muita vida. Então a gente tem que dar uma aprimorada aí nesse combate, né? Eu tenho que treinar mais aqui e usar defesa e o chute. Eu acho que agora tem como a gente usar a mesinha aqui de trabalho. Tá. Mano, o que que a gente vai arrumar, galera? As melhores armas, tá? Que é essa aqui. Já vou consertar ela. Mano, o martelo, ele é muito bom. Gostei muito. Os tacos, velho. Cadê os tacos? Tem um aqui que tá todo quebrado, ó. 133. 133. Isso. O que mais? Cadê a minha... A negócio de choque? Essa aqui, ó. Vamos consertar ela. Ok. Tem como fazer um aprimoramento nesse aqui, galera? Melhorias? Tá vazio, hein? Esse aqui é o quê? Concede um pequeno impulso de dano físico. Eu já vi isso aqui já. Dano de sangramento. Além de consertar um pequeno impulso de dano, ó. Atacaram os zumbis. Se vocês tiverem, o efeito sangrento será aplicado. Pode ser esse aqui, então. Ok. Nossa. Gostei, hein? E esse aqui, tem como a gente dar uma aprimorada nele? Mano, ele é 160 agora. Esse aqui já tem mais opção, ó. Vai pra... Ó, 146. Todos vai pra 146, né? Esse é o negócio de traumatizar. E esse é o fogo. Transforma sua arma, causa dano de fogo. Aí, ó. Colocar ele, então. Beleza. Beleza. Caramba, minhas armas agora até que tá... Tá insana, tá? Tem como a gente colocar mais melhoria aqui? É o de choque? Vou colocar esse aqui. Ah, não. Tira um, né? Achei que tinha como colocar dois. Nossa, ali é este machado. Ah, esse aqui eu vou dar uma reciclada nele. Mano, o martelo eu gostei. Não tem como encaixar uma melhoria, galera. Mas vai pra 101. Acho que nem vale a pena. Caraca, agora a arma ficou boa, hein? Olha a vista, rapaziada. Top demais, né? O que que é isso, mano? Tirar o print aqui, ó. Fazer a tube do vídeo. Show de bola. Então é isso, galera. Eu vou deixar pra gente continuar no próximo vídeo, tá? A gente conseguiu chegar aqui nessa casa. Vamos ver. Acho que a gente vai ter que conversar com esses caras aí pra saber o paradeiro do Michael. Fechou? Então no próximo vídeo, a gente continua a nossa jornada no Apocalipse Zumbi aqui no Dead Island 2. Estamos em Beverly Hills. Eu acho que daqui a gente deve ir lá pra Pia de Santa Mônica. Não sei. Vamos ver direitinho. Fechou? Vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, pode deixar nos comentários. Deixa eu ver aqui. Garagem cheia de zumbi. Deixa essa frase aí. Fechou? Agora sim, vou finalizando. Falou e fui!